Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 4 Golden E bem, eu dei uma grandada em dinheiro, 715 mil, é pelos meus cálculos, é pra dar, esse dinheiro é pra dar, e é pra sobrar um pouco ainda, então vamos ver Na verdade vamos começar aqui fazendo o Futnushi, deixa eu só vir aqui no meu, aqui, certo, o que eu preciso pra ele? Advocada que eu tenho, Kinky que eu tenho, depois ele é do Trivlog, que, não, pera, vamos começar lá de baixo, depois ele é do Ares em 25 Ares Depois ele é do Neko Shogun 32, que deve estar aqui em cima E eu precisaria do Trivlog, 43 Trivlog Ok, então vamos lá fazer ele Fundir Personas Fundir Pentágono Futnushi Certo, ele é físico, então O que a gente tem aqui pra cooperar aqui com ele Não tem nenhum, não, então vamos pegar aqui, High Counter Evade Wind, Tecaja e Amrita Ok Não é a melhor possível, mas é algo Então vamos lá Fundir Personas Feito Então, fecha aqui Fundir Personas Feito Faltam 4 Ok, Apto Purple Eu não preciso que você tenha isso, pra ser sincero Na verdade, eu não preciso que você tenha isso, pra ser sincero Ali Dance O que você faz? Ali Dance? Ok Uh Nesse caso, vamos nos liberar aqui de Amrita Na verdade Vamos nos liberar aqui De Veidu End Tá bom ter as passeiras Arm Master Isso é bom Isso é muito bom Agora eu posso me liberar de Amrita sem dó Sem dó Firm Stance O que você faria? Apto Purple? Não Tô bem Certo Ok Foi feito 1 Faltam 4 Certo E o Shitsune seria o próximo? Deixa eu ver É, pode ser Pode ser Eu acho que eu tenho espaço, né? Pra comprar Tenho 4 espacinhos ali Deixa eu ver Deve fazer alguma coisa com ele Nada útil Ok Tá, então vamos lá Check um Pendulum Agora vamos para o Yoshitsune Tá, o Yoshitsune está aqui Então vamos lá embaixo 41 Pulei Ok Hikotototutsune Essa porra aqui, ó Hitokotonushi Hikototonushi Essa porra aí mesmo Foda-se Ok Ok Shikyouji 56 Shikyouji Massacado eu já tenho E o Hachiman 70 Calma Aqui Hachiman Porque eu não consegui achar ele Dropado na dungeon Então infelizmente Eu tive que comprar E aí Até porque eu Não grindei em lá Tá ligado? Eu grindei Em outra dungeon Yoshitsune Tá Calma Vamos ver se tem algo Que isso aqui é bom Pera Eu posso fazer aqui Automassuku Automaraku Arms Master E Firm Stance E Auto Subcard Eu não preciso disso Pra ser sincero Acho que eu posso ter um decunda nele Caralho Isso aqui é pistola, velho Essa persona aqui ficou pistola Tá ligado? Meu Deus Ele que tem o Hasseltobi Ele que aprende o Hasseltobi Acho que é, né? Vamos ver Hit Riser Já dá pra colocar no lugar De Zeal Dino Não preciso disso Repel Elect Eu já repilo Repilo Já repilo Repel Em eletricidade Então não preciso Elect Ample Também não preciso A atividade dele é o Hasseltobi É Ok Claro que não Ok Yoshitsune feito Risca ele Tá Agora Eu tenho quantos espaços? Eu tenho 4 espaços ainda Eu poderia fazer o Mahakala Sim Eu poderia realmente Fazer o Mahakala Eu preciso do Mother Harlot Que tá aqui Do White Rider Que tá aqui Eu precisaria do Trump Tear Hellbiker Daiso Joe E Matador São 4 que eu tenho espaço Então Deixa eu ver Ah Nada interessante Pra mim Ok Então Vamos lá Tá Deixa eu fechar O Shitsune O próximo é o Mahakala Ki Certo Vamos lá Então Por nível 24 Do Matador Aqui Daí 58 do White Rider Mas eu já tenho Então 60 Do Daiso Joe Daiso Joe Daiso Joe Hellbiker Agora Nível 66 Não Por que que eu saí? 66 Ele tá pra cima Né? Certeza Hellbiker E o Trump Tear 67 Que também deve estar Aqui pra cima Ki 72 Certo Vamos lá Fungir Hexágono Mahakala Ok É físico Também Ahn Ele anula Então não precisa Alto Maraco Ender Nesse caso Pegar Cool Breeze Daí eu pego Aqui New Physical E posso Tirar DK Já só De roleplay Também Né? Beleza Certo Então Mahakala Foi feito Pronto Pronto Mais um Pra conta Aí Ok Mind charge Eu não acho Que ele precisa Mind charge Pra ser sincero Eu tivemos Estátuos dele Maragdine Eu prefiro ter O Agdine Nesse caso Então Né? Se tiver somente Um cover Seria um White Então beleza Mamudum Tá Fire Em O Breeze Nem Fudendo Nem Fudendo Tá Então foi O Mahakala Também Deixa eu Fechar Aqui Então agora Nós temos O Beelzebub E o Lucifer Para fazer Só falta Esses dois Aqui eu precisei De cinco espaços E aqui De cinco espaços Eu se pava Ter que fundir Duas pessoas Para poder Fazer Não Não Eu tenho cinco espaços Nossa que perfeito Deixa eu ver Uma coisa Aqui dele É light Mas é Oito vezes Que né Se ele tivesse 99 de strength 99 de luck Power charge Ia dar um daninho Marro menos Tá ligado Marro menos Pouca coisa Bem Então vamos fazer Aqui o Beelzebub Ó meu dinheiro A cabana Ali ó Ó Ó meu dinheiro A cabana Ali ó Tá bom Vamos lá Então Pazuzu 37 Pazuzu Ok Moth Nível 46 Moth 47 Nesse caso Mas tudo bem Opa Belphegor 61 Belphegor Seth 68 Cadê ele aqui 72 Seth Belial eu já tenho E Bounce Bull 77 Tentado noitenta e pouco Aqui 81 Caralho Sabe o que eu lembrei É O Bounce Bull É o Belzebub Forma humana Do Digital Devil Saga Não é Caralho Eu não tinha reparado Até agora Ou eu tinha E eu esqueci Não sei Eu juro que eu não tinha reparado Eu acho que eu não tinha Pelo menos Bem Vamos lá Ele é mago né Mago Você já tem Agdine Ele não aprende Maragdine Caralho Você já tem Mabufudine Na verdade Em vez de pegar Todos esses Vamos pegar Maragdine Zeodine Em vez de pegar Os de Grande Alcance Angelic Grace Cara Tem muita coisa boa Aqui Pra ele aprender Velho Caramba Tem muita coisa boa Aqui Pra ele aprender Agdine Mabufudine Garadine Zeodine Ele teria todos os golpes Com isso Só que ele dobraria A evasão dele Porém Isso aqui Ele recupera SP Isso aqui Tá Deixa eu ver Eu queria ter Esses dois Eu gostaria Pra ser sincero Fireamp Windamp Hum Pera então Em vez de ter Todos os golpes Vamos fazer o seguinte Vamos ter Garu Garudine Agdine Mabufudine E vamos ter Fireamp Windamp Invigorate 3 Enduring Soul Não Não pedi Enduring Soul Sincero O Jedi Grace Seria melhor No quesito geral São poucas As personagens Que batem Com uma rama Então Beelzebub Feito Ok Falta um Engraçado Que no anime Ele tem o Beelzebub Na Dungeon Dungeon É na Dungeon Não é na Eu acho que é sim Eu acho que ele tem o Beelzebub Na dungeon Do Como é o nome Aquele filho da putinha Lá Do moleque Que finge ser o assassino Na dungeon dele Eu acho que ele tem o Beelzebub Ou seja Malgrindo Pra caralho Cusão Mamudum Não Tô bem O set dele Tá bom Tá ligado Enduring Light É bom Mas eu vou Não Eu tô feliz Com o meu set Pra ser sincero Eu tô feliz Então vamos deixar quieto Muda o boost Você não tem nada de muda Então você não precisa Muda o boost A ultimidade dele Seria Mega Dolo Beleza Não Ok Agora só falta O Lucifer E assim que eu fizer o Lucifer Eu terei feito Tudo E possivelmente Isso daqui vai ser um vídeo Bem pequeno Porque eu só vou terminar Isso aqui mesmo Pera Deixa eu ver se tá certo Só que tem 5 lugares 3, 5 Perfeito Cara 99% 99% Tá Ananta 58 Ananta Cadê Cadê Ananta Cadê Pode ser 58 Será que ela tá muito lá em cima Tá Ok Que legal Ananta Certo Anubis Tá aqui Trampeteer 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 Aqui Michael Eu já tenho Falta agora Satan 76 Tá por aqui Aqui E Metatron Quanto Quanto dinheiro sobrou 84 mil Sobrou mais Cochava Pra ser sincero Porém infelizmente Eu não vou conseguir Comprar o Izanagi Com esse dinheiro Na próxima Run Que é 200 mil Ele mais ou menos Então é Lá vem o garoto Bem Vamos ver Ele é mago O que eu quero Pôr nele Vamos ver Muitas coisas Que eu posso Pôr nele Vamos pôr aqui HP ISP Invigorate Pra dar mais Tá Vamos dar Coverage Pra ele Bufo Garu Zio Magadolan Acho que tá bom Com isso Foram Todos Olha esse monstro Yeah Ok Vamos lá 94 Ice Eu preciso de Ice Em Eu sempre posso Tirar Brave Blade Brave Blade Né Spell Master Isso eu preciso Ok No lugar do que Enfim Ele já vai estar Recuperando 8% Então Eu não acho que eu Realmente vai precisar disso Repel Light Uh Isso é muito importante Isso é muito importante Repel Light Eu não preciso Geralmente de tudo Né Então Vamos tirar Garu Vamos tirar Garu Com Mega Dona Eu posso acertar Tudo Então Não tem Tanto problema Absorbe Lack Ok Eu preciso Disso É bom Vamos tirar No lugar Dizio Victory Cry Ok Absorbe Lack Não Acabei de pegar A habilidade Porra Um fode Cadê o troféu Cadê o meu troféu Ué Eu não vi isso Tudo Aê Throughout Bookkeeper Eu não iria esperar Que você Fosse Aquele Que Completasse Essa Missão Monumental Você agora Registrou Toda Possível Persona No Compendium Esse foi o resultado Do seu trabalho duro E suas conexões Eu devo agora Eu devo agora te dar o maior presente De todos Velvet O desconto para invocar Personas do Compendium Aumentou para 25% Desde que você tenha isso Invocar a Personas do Compendium Deve ser mais fácil Do que nunca Mas Isso não significa Que você possa usá-lo De graça Não é a maneira Que o mundo funciona Não é mesmo Bem então Dá uma olhada Yeah 100% Tá 185 Pusaram de mais 100 mil Para comprar ele Ok Não tem necessidade Tá ligado Eu posso Simplesmente jogar De novo o jogo E agora nós temos Todas as possíveis Personas Feitas Caralho Uh Isso aqui é bom Victor Crap É bom Meu Deus Bem Com isso eu Fecho você E eu fecho você E eu risco você Que acabou E é isso galera Caralho Deixa eu Deixa eu ver Eu tô full Falta um pouquinho de SP Na Yuki Mas nada demais Então Vamos salvar Porque Né Só vai aqui em cima Mesmo Não tem problema Salve aqui Suave Estamos com quanto tempo De vídeo Estamos com 17 minutos Mas agora nós finalmente Fizemos tudo Que a gente tinha que fazer Pra ser sincero Maximizamos Todas as social links Fizemos Todas as personas Enfrentamos o Reaper Enfrentamos todos os As boss fights Opcionais Né Todos os Strong bosses E agora só falta Faltam fazer duas coisas Enfrentar a Izanami E enfrentar a Super Boss Na segunda playthrough Né Fora isso Tem alguma coisa Mais que eu tenho Que fazer De miss De pra troféu Falta A da Reset Falta acho que a dos filmes Mas eu acho que eu já peguei ela Eu acho que só Depois eu tenho que dar uma olhada Conferir meus troféus E O resto Mas bem Esse foi um episódio Um pouco aí menor galera Mas espero que vocês tenham gostado Então O vídeo vai estar ficando por aqui Se você gostar do vídeo Deixe aquele gostei Aquele favorito pra ajudar Na divulgação Comente embaixo se achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que não gostou Foi poder estar aí melhorando Para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força Pra mim E se mais as minhas atualizações Só estar na YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui